Santos Dizer que sou Santos Sou Santos Demais Eu Só sei Dizer que sou Santos Sou Santos Demais Ei 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 Minha vida é de seguir na estrada Tô com meu Santos, não quero mais nada Eu nasci Pra te amar DJ 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 Hoje eu vou falar do maior sentimento Santo 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 Meu coração te fará Te fez jogar Te fez jogar Te fez jogar E nada desse mundo apaga sua história Santo Porque até a guerra você fez parar Eu 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 só sei Dizer que sou Santos Sou Santos Sou Santos Sou Santos Eu Eu Sou Sou Santos Demais Ei 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 Minha vida é de seguir na estrada Minha vida é de seguir na estrada Tô com meu Santos, só quero mais nada Tô com meu Santos Eu 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 Eu